Passa, 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 24 horas E metém, 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 metém em story Chaoade aquelas minhas filha da putinha que senta gostoso e que acaba com a gente Aquelas mina filha da putinha Que senta gostoso e que acaba casquinha Pente, 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 pente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Rola a bosteira, tá vindo a carente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Rola a bosteira, tá vindo a carente Caralho, moneque, barulho do céu Deve ser o rico zetear na invocação, né? Passar, passar, passar Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passar bucet, 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 bucet Você tá na pica, passar, bucet, tá na pica Passar, 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 passar Passar, 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 passar Passa, passa É nereca, tzerequia, tzerecou, tzerecuda 24 horas, Metendo, metendo Metendo, 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 metendo Em tzereca Soga, 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 soga Ficeta, patrão Joga, 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 puxeta patroa Aquelas mina filhada putinha que senta 212 que acaba gajente Aquelas mina filhada putinha que senta 212 que acaba gajente Pente, 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 pente Rola a mosteira, tá vindo a carente Pente, 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 pente Rola a mosteira, tá vindo a carente Legenda Adriana Zanotto